Olá sejam bem vindos novamente ao canal eu sou salvador mendonça e hoje vou estar fazendo um vídeo com muito prazer mais um vídeo sobre arcade né o fliperama antigo e eu vou estar fazendo uma listezinha que pra mim foram os melhores jogos assim tô fazer dentro do universo centenas eu vou ficar fazendo uma lista com apenas 15 joguinhos eu tenho 41 anos agora então aquela época estava com uns 12 13 anos que a gente economizava o dinheiro da merenda para poder jogar lá no barzinho nas máquinas de fliperama vou fazer uma listinha só com 15 e foi difícil chegar nessas 15 hein vamos lá vamos começar pela 15ª um dos joguinhos que não podia faltar na nossa listazinha aquele joguinho bem velho todo mundo com certeza jogou um pouco o pacman ó quem nunca correu no labirinto com menos fantasminhas eu nunca curti muito jogo de aviãozinho não é verdade mas esse joguinho 1942 realmente foi muito legal e e ganhei bastante também mas confesso a vocês que jogo de aviãozinho nunca foi a minha praia não em décimo terceiro riga joguinho chato mas a gente tentava de qualquer gastei muito dinheiro de merenda pra conseguir jogar esse joguinho aqui cara e é um joguinho que tinha um clipe em um bar próximo na minha casa então não adianta você tinha que aprender a jogar esse joguinho então riga em décimo terceiro acho que tá bem colocado não não para tudo rambo nossa era show de bola cara quem nunca jogou rambo no fliperama ó jogo bem dinâmico e nossa décima segunda posição joguinho bem simples mesmo começa só com o pulo na nossa décima primeira posição maravilhão e vou jogar agora já tem um joguinho já tem um tiro agora já tem um tiro joguem cara muito legal muita gente já curtiu esse joguinho e e Em nossa décima posição Não pode faltar ele não Vigilante Joguinho bem interessante Morri Mas um jogo bom Em nossa nona posição Um joguinho de avião também Que eu achava muito legalzinho Prehistóricas Island Ilha Prehistórica Não sei pronunciar direito não Mas é bem assim mesmo Esse jogo é bem legal Curti bastante ele E oitava posição Ó, esse aqui era Muchimento o jogo Pit Fight Nossa Molecada curtia muito Sétima posição Nossa, joguei muito Alien Jogo muito legal Sinistro Na sexta posição Double Dragon Joguinho sinistro Porrada zera Galerinha curtia muito Tava jogando fliperama Sempre vinha um Botava uma ficha contra Só leva sua carinha rindo Vamos jogar junto Tem gente que vai me xingar Mas ó Em quinta posição Mortal Kombat Mortal Kombat O negócio vai falar que tem Será que tem que ser primeira Salvador Eu sempre jogava com Scorpion Eu dei couro Quarta posição Pra mim Street Fighter Nossa, joguei muito isso aqui Foi pouco não Foi pouco não Foi o Rayuri Não saiu não Show de bola Curti muito Terceira posição Tenho ele Golden Axe Dois paquinhos na alavanca Correu Pancadinha Joguinho também Cara que marcou época E a magiazinha Show Nossa segunda posição Olha Esse aqui Nossa Muito top mesmo Esse aqui curti demais 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 Da conta Sunset Rider Ó Vamos chegar na primeira posição Agora já já Você curtiu o vídeo Já dá aquele likezinho Vou fazer um vídeo agora O próximo Com a história de cada jogo Quando ele foi criado Qual é o tema da história Final do jogo Vê Se você curtiu Eu faço um videozinho Falando Da história de cada jogo Vamos lá Vamos pro primeiro então Chegamos Na primeira posição Cara Não tem aquele joguinho De fliperama Que você Com uma ficha Você Zera o jogo Completamente É isso aqui Shinobi É um jogo Que até hoje Eu jogo Ele Zero Direto Com um bonequinho só Me amarro Demais 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 Da conta Shinobi Número 1 Na minha lista Nossa Esse aqui Foi o O jogo Que passou Fazer minha infância Toda Jogando esse joguinho Muito bom É isso aí Curtiu o vídeo Dá aquele like Compartilhe com os amigos Se já tiver afim De fazer um vídeo Continuação Com as histórias De cada joguinho Final de cada joguinho Dá uma comentada aí E vamos pra próxima Que essa já foi pra conta E já que eu tô aqui Vou jogar Até gerar Esse joguinho De novo Tamo junto Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri